Caros amigos, se você é uma pessoa que aprecia os mais diversos tipos de conhecimentos, tais como filosofia, arte, física, misticismo, venho propor uma oportunidade para que você conheça os mistérios da vida. Em nome da loja Rosa Cruz Nilópolis, com um profundo sentimento místico que convido você para a palestra, conversando sobre a mecânica quântica, que acontecerá no dia 18 de junho, sábado, às 5 horas da tarde. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz é uma escola que tem como um dos seus objetivos preservar uma tradição. Ela tem resistido ao teste do tempo, pois é uma organização milenar. Essa será uma ótima oportunidade para que juntos aprendermos cada vez mais. Bom, o endereço da loja e alguns detalhes estão na descrição desse vídeo, ok? Valeu e um abraço para todos vocês, sincero e fraternalmente. Tchau. Tchau.